Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. E o cara é 3, tem 2 Fundo A. C4 tá aqui, C4. Ixi, joguei a flecha ali toda errada. Vamos voltar lá pra base deles. Tu já morreu já? Morreu. O que ele tá oscilando, mano? É lá. Ficar aqui na base, ó. Que eles vão passar. O meu som tá uma merda. Tá dedão. Cadê o outro? Laranda, é? O outro tá fundo. Beleza. Tá bom, cara. Entendi já. O cara tá desesperado. C4, filho. Vem pra C4. Vai, mete a cara, filhote. Meu Deus. Eu vou dar muita cara. 20 segundos. GG. Eu tô lagado, meu filho. Eu não... Eu não... Quando terminar essa partida eu vou... É logo... A gente saiu o muro. Quando tem... Não, eu... Quando terminar essa partida eu vou rotear a internet do celular. Tem que ficar... Tem A. Pô, tem A, ó. Eu tô B. Digo que tem A. O do B morreu. Tem um base. Ai, caralho. Eu só tomei. Está alto mesmo. Tá 250 o teu ping. Não, não. Então vou estar. Um B, um B. 2B, 2B. O outro tá B. Ih, o cara disse varanda. Ah, então. Ah, C4 varanda. Caiu mais. Ai, tá muito alto o teu ping. Subiu pra 280 de novo. Tava B ele, ó. Tá B. Tá trocando lá. Tá Kzinha. Boa. Vai reiniciar o muro depois. Meu Deus, cara. Quando terminar essa eu vou rotear a internet do celular. Tô louco. Pior ainda, né, não? Iniciou o muro. O muro vai ver. Vou fazer isso. Mas tem que esperar terminar. Eita, o MrHR legal. Tinha um B. Outro B, outro B, outro B. O C4 tá aqui no altar. Eu tô só a merda. Tô com 19. Tô matando. Boa. O Alphazio tá fazendo passar vergonha. Tá morrendo direto pra mim, ele. 4, 5, 5. Ele quer porque quer me matar. Tem 2B. 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 Ai, caralho. Vacilei. Olha isso, cara. O cara tá marcando. Entrou 2. C4 caiu. Tá bom, valeu. É foda, cara. Jogar com ping oscilando é pior do que jogar com ping alto. E aí, caiu. 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 Vou ligar o rotador do celular, peraí. E aí, caiu. É gulmano, tenho que dar a vida agora. Ainda menos um Chupa agora OU. Você se adicionou seu canal Está me ouvindo? Estou Quando está o ping aqui, eu vou reiniciar a moldinha lá, estou pelo celular O reteador do celular a mão dele não abri porra, segura caralho, 4k pra toa agora ai Wallace 1x4 porra 2x4 1x4 2x4 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 Iniciei lá, mas vou ficar no meu celular por enquanto Acabou aí já? Não Tá ganhando 4x2 a gente, mas Tá feio o negócio, o time tá só morrendo Mais um highlight aqui, se for Eu tô um x4 de novo Um x4 Ai Cuenta aí que eu vou tentar voltar passado Vem, vem, vem 4x3, vou segurar, vou segurar Corre, 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 4x3 Ai meu Jesus Entrei, ah moleque doido 4x3, dá tempo pra nós ganhar Peguei tu do costa, entrou já tu, nós vamos ganhar viado A tela tá preta aqui 55 defusão, acabou Misericórdia, vai, 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 vai Foi não Acabou E aí Obrigado.